Eu sabendo que ela está vindo na tua vida Deixar a cidade em breve e pro interior Isso é normal De repente ouvimos em mar em frente o fogão Olha só quem chegou Guiando o seu carro Quando a porta se abriu Ela fez sorrisão de me movimentar Fiquei observando o seu jeito de andar O lugar é legal que foi chão Cadê a outra? Não sei cadê a outra que você guardou Eu não guardei a outra que eu não guardo Não sei cadê a outra que você guardou Não sei cadê a outra que você guardou Mas aquele noito já roubou o prima Que bacana Que legal O beijão é de uma rosa amarela Não sei cadê a outra que você guardou Não sei cadê a outra que você guardou Não seiir creio Tchau, tchau.